Vou mostrar pra vocês alguns looks que eu já usei. Vamos lá? Pra começar esse corpete preto, com essa leve preta e essa bota, vou vir na super vim pra qualquer ocasião, tá? Essas roupas de blusa de frio que a chicota que eu tô usando também serve pra trabalhar, pra sair também, tarde, à noite. O vestidinho com babadinho. Eu mudei somente o cinto, mas o vestido é o mesmo, tá? Serve muito bem pra qualquer ocasião. Então, esses vestidinhos com sandalinhas, com cotone, tá super bem pra qualquer coisinha, ou pra casamento, ou pra festa. Já o macacão de oncinha serve muito bem pra um casamento, gente. Ficou muito chique, com sapato de salto. Essas piceirinhas ficam assim, então muito bonitinho. Tchau. 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 Tchau.